O governo do estado assume as rodovias do Paraná exatamente no dia 27 de novembro. Daqui 50 dias, Silvano Brito, como será a manifestação, a manutenção das estradas e o socorro em carros de acidentes, já que as concessionárias não estarão mais presentes? Pois é, Cid, o lado bom é que os motoristas não vão precisar pagar pedágio, né? Mas essa questão a gente vai perguntar para o Guto Silva, o chefe da Casa Civil do Paraná. Guto, em relação às rodovias, o governo assume então as estradas a partir de 27 de novembro. Como é que fica a manutenção dessas estradas, o socorro aos motoristas? Olha, esse é um grande desafio. Nós resolvemos de uma forma definitiva esse pedágio, esse modelo de pedágio que tanto maltratou o estado, com tarifas extremamente caras, sem a infraestrutura adequada. Nós vamos ter oportunidade agora de recuperar o tempo perdido. Primeiro, reduzir a tarifa. Nossa expectativa é iniciar já com um valor de 45%, 50% a menos, do que está sendo cobrado hoje, além das obras que são tão importantes para a gente recuperar a nossa infraestrutura. O nosso desafio é justamente, o contrato termina dia 28 de novembro, das atuais empresas que estão no pedágio. O governador já determinou que esse modelo não pode ficar mais nem um minuto, nem um segundo no Paraná. E o nosso desafio agora é aguardar. O projeto sobe para o Tribunal de Contas da União, está o governo federal. O prazo adequado desde o leilão até que a nova empresa ganhadora venha a se instalar para gerenciar o pedágio. E o nosso desafio é justamente esse período. Nós não sabemos se é seis meses, oito meses, um ano. O estado terá que dar a manutenção, garantir os serviços, guincho, ambulância, para que a gente possa garantir o conforto e tranquilidade do usuário do Paranaense, nas rodovias, nesse período que nós não teremos as empresas instaladas. Então esse é o trabalho que nós temos feito lá, toda a questão orçamentária, para garantir esse serviço. Tem recurso para isso? Um pouco tem. Nós estamos trabalhando também com a União. Nós vamos ter que desdobrar, enxugar aqui, apertar ali, para poder garantir esses investimentos, que é desde a manutenção da rodovia, porque é uma época de chuva. Nós temos safra, final do ano, que naturalmente, pelo que nós estamos percebendo, a população vai querer se deslocar de férias, visitar os familiares. Então isso aumenta muito o fluxo nas nossas rodovias. Então o nosso grande desafio é poder encontrar um modelo que a gente garanta minimamente conforto, dando segurança de guincho, de serviços como ambulância, de saúde, e ao mesmo tempo conforto nas estradas, sem buracos e problemas do pavimento. E as obras que estão em andamento, ou que já deveriam ter começado e ainda não iniciaram, como é que fica? Olha, nós estamos separando em dois momentos. Uma é a questão dos pedágios, que por muito tempo entraram no Acordo de Lenienses, estão fazendo as obras que não deixaram de fazer por esse período. Felizmente, nós temos agora uma página para frente. O passado fica na Justiça, todo um debate para que possam devolver ao Caixa do Estado, finalizar algumas das obras que ficaram pendentes agora para o final, mas essa é uma discussão judicial. E a nossa preocupação agora é para o futuro, justamente, com o olhar de redução de tarifa, de estradas ampliadas, de infraestrutura, e alguns trechos importantes, como aqui, a 445, no nosso Norte do Paraná, que liga Londrina, por determinação do governador, esse trecho entrará no pacote de concessão, de anel viário. Mas nós não podemos, aqui, a angústia da população, não podemos ficar mais três, quatro anos esperando pela duplicação. Então, o governador, com recursos do Tesouro do Estado, aporta esses investimentos importantes. E nós esperamos, já no próximo mês, poder dar a ordem de serviço do trecho de Mauá da Serra, no sentido Irirei, que os documentos foram abertos agora, nós estamos aguardando a análise técnica, para que, se não tiver nenhum problema judicial de briga das empresas, o governo do Estado possa, o governador Ratinho Júnior, possa, agora, já no mês de novembro, poder dar a ordem de serviço para iniciar, então, completar a 445, com a duplicação, que é tão importante para todo usuário aqui do Norte do Paraná, que é um sonho antigo aqui de Londrina. Em relação à educação, muitos pais responsáveis foram contrários a essa normativa do governo para as aulas presenciais retornarem a 100% dos alunos que não têm problemas de saúde, que não estão aí com o Covid-19. Como é que o governo se posiciona em relação a esses pais, que continuam não querendo enviar seus assistidos para a escola? Olha, nós estamos acompanhando, com muita sensibilidade, os números, o índice de contágio na comunidade escolar é de 0,2%, isso demonstra que é um ambiente seguro para retorno dos alunos. Por outro lado, todas as escolas seguem o protocolo de afastamento da Secretaria de Saúde, se tiver três alunos infectados, fecha a escola, e os números do Paraná são muito positivos de retorno. Possivelmente o Paraná já assume a primeira posição, entre ontem e hoje, de percentual de alunos que voltam às salas de aula. Nós já estamos em 67% de retorno efetivo dos alunos à sala de aula, e agora nossa preocupação é justamente para que o aluno receba da escola um ambiente seguro, do ponto de vista da pandemia, mas, por outro lado, também dar condições de infraestrutura para essas escolas. Um balanço rápido aqui do núcleo regional de Londrina, nesse período de seis meses que as aulas ficaram paralisadas, a infraestrutura, as obras não ficaram paralisadas. Foram investidos mais de 30 milhões de reais, vão atender mais ou menos aproximadamente 70 mil alunos, 122 escolas aqui em toda a região, justamente garantindo a manutenção da escola, deixando a escola bonita, limpa, para poder recepcionar esses alunos. Então, são várias ações integradas, o que nós queremos é essa volta progressiva, confortável e segura para que os alunos possam retornar e, naturalmente, não perder essa questão toda pedagógica e, sobretudo, um assunto que é bem complicado e grave, que é a possibilidade do convívio também com os outros alunos, que faz parte dessa questão pedagógica, e, naturalmente, a tutela do Estado sobre o olhar do aluno, que, muitas vezes, na pandemia ficou evidente, isso é um assunto delicado de se tocar, muitas vezes, um aluno vulnerável, mais carente, o olhar do professor sobre o aluno, ele via se tinha problema de violência doméstica, se ele tinha algum problema em casa ou de alimentação dentro da questão da merenda e acabava encaminhando para o conselho tutelar. Nesse ano da pandemia, o Estado não teve essa condição, o professor não teve essa condição, a sociedade não teve essa condição de olhar para essa criança e, com a volta progressiva, nós damos ainda mais essa proteção às nossas crianças e jovens e poder o Estado tutelar também, acompanhar e reduzir qualquer tipo de violência contra as nossas crianças. Alguma possibilidade do retorno, então, ao ensino híbrido, que o Estado teria condições aí de continuar acompanhando os alunos, mas nesse revezamento nas aulas remotas e presenciais? Olha, Liz, nós estamos fazendo um estudo para poder também encontrar alternativas. O modelo híbrido também gera muito desgaste para o professor, professores, nós temos aí as queixas, que tinha que trabalhar com aluno presencial, aluno remoto, isso também é uma dinâmica nova para todos, todo mundo está aprendendo como lidar com a pandemia na área de educação, mas nós temos uma segurança. A escola tem sido, pelos indicadores, um ambiente seguro, mas isso, naturalmente, a gente vai corrigindo, vai ajustando, também respeitando essas condições de pais que não querem mandar seus filhos à escola. Recentemente, nós aprovamos agora, sancionamos a lei do homeschooling, que é o primeiro Estado do Brasil para que os pais que não queiram mandar seus filhos para a escola de uma forma definitiva, não precisam mandar, vai ter uma alternativa e monitoramento das escolas, do aluno. Então, nós vamos criando alternativas para poder também garantir acesso à educação de qualidade, com escolas modernas, com escolas confortáveis, e, naturalmente, respeitando, encontrando alternativas para atender essas parcelas, parcelas de pais e alunos que não querem ter esse regresso. Muito obrigado, Augusto Silva, chefe da Casa Civil do Paraná. Isso aí. Se divina.